O que que tá acontecendo? Steven Junior! Opa! Se abaixi! Você... sabe quem sou eu? Tudo que você quer é me ver virar Uma mulher gigante! Já voltamos! E o besouro celeste? Não consegui pegar Ametista, você se desconcentrou Ei, você quem ficou aí viajando nos seus duplos carpados? Esperem um pouco, eu peguei o besouro Bom trabalho, Steven Vejo que ajudou na transformação de suas colegas E eu só precisei ser engolido por um pássaro Bom trabalho, um dia será ótimo em fusões É! Eu posso fazer isso também!